Olá, boa noite. A partir de agora você acompanha o Brasil em pauta especial Reforma Tributária. Toda semana nós discutimos os rumos desta reforma e os desafios para movimentar a economia e o emprego no país. No programa de hoje o nosso convidado é o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC José Roberto Tadros. Boa noite, presidente. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Boa noite. É com muito prazer e com muita honra que participo desse seu importante programa que aborda assuntos relevantes para o futuro do nosso país. Nós recebemos também a doutora e mestre em Direito Tributário e professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, Radassa Santana. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, Radassa. É um grande prazer estar aqui discutindo sobre um assunto tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, para o nosso país, para a nossa economia, em especial estar aqui com o doutor José Roberto Tadros, da CNC. Também é um grande privilégio. Presidente, o setor de serviços no Brasil, ele representa mais de 70% do PIB, é um setor importantíssimo para a economia brasileira. Eu queria saber do senhor como que o setor, ele recebeu essa proposta do governo federal, que foi enviada ao Congresso Nacional em julho e que acaba unificando o PIS e a COFINS e transformando o PIS e a COFINS na cobrança sobre bens, na contribuição sobre bens e serviços. Qual que é a opinião da CNC sobre essa proposta do governo federal? O setor de comércio de bens, serviços e turismo, que está sob o ar da chuva da CNC, representa 73,8% do PIB brasileiro. E, como tal, nós temos o absoluto cuidado de olhar para que a carga tributária não onere e não pese mais no bolso do brasileiro. E, ao que está visto, ainda não está muito claro o que o governo pretende. Mas, o que nós pudemos detectar até agora, entendemos, salvo o melhor juízo, de que vai haver um aumento na carga tributária. Só para que você tenha uma ideia, o tributo que incidia sobre serviços, que girava em torno de 3%, está sendo onerado com um aumento de 400%. Isso que a gente vai pagar é a sociedade, porque isso vai ser repassado. Então, isso nos preocupa fundamente. Veja que o imposto sobre serviços, incide sobre transportes. Na hora que você for buscar o produto no campo, para distribuir nas cidades, você tem um incremento de 400%. Vai onerar internamente e externamente, na hora em que você precisa, desesperadamente, incrementar o turismo no país. Que nós, com 210 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, temos a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal Matogrossense e a Serra Gaúcha, nós recebemos menos turistas de Uruguai. Na hora em que você aumenta em 400% os tributos, você está afugentando o turista do país. A gente vai voltar a esse tema no decorrer da nossa entrevista. O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que ocorrerá um aumento na alíquota sobre o setor de serviços, com essa proposta enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional em julho. Atualmente, o setor de serviços, ele paga 3,65% de PIS, COFINS, recolhe esse tributo ao governo federal. E com a proposta do governo e a constituição da contribuição de bens e serviços, essa alíquota passará a 12%. A gente vai retomar essa discussão aqui no nosso programa, mas agora eu vou conversar um pouquinho com a professora da Fundação Getúlio Vargas e perguntar para ela, Radassa, a reforma tributária que o governo apresentou ao Congresso Nacional e as outras duas propostas que estão no Congresso Nacional, a PEC 110 e a PEC 45, elas podem, de alguma forma, ali na Comissão Missa do Congresso Nacional, se juntarem no decorrer desse processo? Nós não vamos falar aqui de uma junção, mas é claro que ideias constantes, tanto na PEC 110, que tramitou no Senado, que já tramitou na Câmara também, quanto a PEC 45, vão ser suporte para um relatório da Comissão Missa. A grande questão que o Brasil precisa compreender, a gente está falando de uma política tributária em termos de nação, é mais do que fazer uma reforma tributária pontual. E há possibilidade de uma alteração, de uma reforma tributária que seja melhor para o país em que a gente está vivendo, que determine um rumo de desenvolvimento e que, para isso, utilize, sim, subsídios que estão tanto na PEC 110, quanto na PEC 45, quanto no projeto de lei que foi enviado pelo governo. O que que esses três projetos, e tem mais de três, viu, que estão tramitando ali, orbitando, né, a Comissão Missa, Então, o que que eles têm de comum e como eles podem contribuir para essa mudança dentro do aspecto de tributação. Principalmente na tributação sobre o consumo. Então, os três projetos, de alguma forma, eles socam a tributação sobre o consumo, que é a tributação que onera mais o consumidor, que é a tributação que onera mais o cidadão, que é a tributação que tem um peso maior e que trava o desenvolvimento, que diminui a empregabilidade, porque há um ônus muito grande da carga tributária sobre a folha de salários, e aí tem a questão da empregabilidade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão de base tributável possível. A gente tem diversas bases tributárias, a gente pode falar sobre a tributação da renda, sobre a tributação do consumo, a gente pode falar sobre a tributação da propriedade. Cada uma dessas bases tributáveis, elas têm um campo de atuação. Então, sobre cada uma dessas, há uma modificação a ser feita. A PEC 45, por exemplo, ela escolheu começar com a tributação sobre o consumo. O projeto de lei do governo também traz um olhar sobre a questão do consumo, porque ele está falando de psicofilia, ele está falando de cadeia de produção. Então, ele está falando de custo, ele está falando quanto que isso vai onerar lá no final para o consumidor. Acessos importantes devem ser discutidos de forma muito clara e muito transparente, porque não há escolha fácil. E sim, a reforma tributária possivelmente trará uma carga tributária um pouco maior para algum setor, se não para todos. E sem contar que dentro de um contexto de país, nós estamos em uma situação de endividamento. Então, nós já precisávamos fazer reforma tributária há uns 3, 4 anos atrás. Na verdade, a gente já fala em reforma tributária desde a Constituição de 88. Por conta da mudança social, e aí é um outro aspecto, que é um aspecto de transformação da sociedade ou da economia, a gente também precisa pensar reforma tributária. Todos os países do mundo inteiro estão pensando nesse aspecto, porque houve uma mudança no comportamento da sociedade. A revista é essa entrevista que a gente está fazendo aqui, virtualmente. Então, há uma nova forma de proceder na sociedade que impacta nas bases tributárias. Então, sem falar dessa situação, a gente tem um contexto de endividamento muito alto, em razão da pandemia, que é o momento que a gente está vivendo atual. E isso também vai gerar uma necessidade de arrecadação maior. E quando a gente fala de reforma tributária, em nenhuma das reformas houve uma diminuição da carga. E a gente pode ter um aumento de carga. A grande questão é como fazer isso e como reonerar a sociedade de forma mais justa e equilibrada. E esse equilíbrio é que é a grande discussão. Não há caminhos fáceis, mas é necessário que a reforma, ou que a discussão sobre a reforma, seja o mais transparente possível. Porque, afinal de contas, todos nós, todos nós, seremos muito impactados por ela. Bacana. Como a gente pode ver, a questão da reforma tributária, ela envolve muitos números, porcentagens em relação ao produto interno bruto, mas ela também interfere na vida de todos nós, empresários, cidadãos. E a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com os nossos entrevistados para discutir um pouquinho mais essa importante reforma que está sendo apresentada no Congresso Nacional. Nós voltamos com o Brasil em Pauta Especial. O tema é a reforma tributária. E no primeiro bloco nós discutimos um pouco a proposta apresentada pelo governo federal, ao Congresso Nacional, em julho, e também a questão de como é importante ocorrer uma reforma tributária no país. E eu volto nesse bloco conversando com o presidente da Confederação Nacional dos Bens, Serviços e Turismo. E eu queria conversar com ele um pouquinho sobre a questão de como é cobrado os impostos no país. Presidente, se fala muito que no Brasil o imposto recai muito sobre o consumo. E quem tem mais renda em relação a essa renda paga menos imposto do que tem daquelas pessoas que têm menos renda, ou seja, são as pessoas mais pobres. O senhor acha que uma reforma tributária no Brasil, ela poderia deixar de tributar o consumo ou diminuir um pouco a tributação sobre o consumo e passar a tributar, por exemplo, a renda das pessoas, o patrimônio, a herança? Como é que o senhor vê essa questão específica, já que o senhor representa um setor que promove bens e serviços e são bens e serviços que são consumidos pela população? O sistema capitalista, que funciona bem em outros países, a visão é muito clara. É a distribuição da riqueza. Por exemplo, agora, estão onerando os serviços. Veja, na hora em que você tributa os serviços, você está tributando o transportador da produção agrícola que vai ser distribuído nas cidades para o consumo da população de um modo geral. Então, você está tributando com toda certeza as populações mais pobres. Então, é muito difícil você aumentar a carga tributária e esta carga não atingir a todos os segmentos e estratos sociais. Então, há que se ter muito cuidado. Quando você aumenta um tributo sobre serviços, que é o maior empregador do país e que estes serviços atingem, de um modo geral, a população, isto vai onerar, obviamente, os menos favorecidos. É conveniente que se olhe com muito cuidado todos esses fatores. A tributação sobre as escolas, sobre as entidades culturais, sobre as entidades sem fins lucrativos, que no final da história, na sua grande maioria, prestam relevantes serviços à economia brasileira. Você, na hora que estabelece cobranças para uma academia brasileira de letras, para os livros, para a sociedade, a produção de livros e as escolas, você está criando um fator limitativo e de que os brasileiros atinjam o patamar do nível que há um gap entre o nível de estudo dos países do primeiro mundo e do Brasil de sete anos. Nós precisamos reduzir isso para que possamos também ser competitivos e tenhamos o sentimento de cidadania. A cidadania se adquire através da instrução. Então, esses fatores todos nos preocupam profundamente. Nós estamos prontos, enquanto instituição e enquanto os brasileiros, a ajudar o governo. Nós não trabalhamos em cima de oposição a governos. Nós trabalhamos na defesa dos interesses do nosso sistema e da sociedade como um todo. Então, entendemos que tem que ter normas claras. Nós precisamos discutir claramente isso, mas a nossa tese, enquanto CNT, entendemos que antes da reforma tributária tem que ser feita a reforma administrativa. E a nação brasileira quer e exige que se tenha normas claras e que não se aumente os tributos. Então, é preciso que se tenha uma visão clara de onde as coisas vão acontecer e como para se dialogar. E outra coisa, o senhor falou em taxar a herança. A França já tentou isso e viu que não deu certo. Porque quando você trabalha e acumula recursos, a herança, por exemplo, foi taxada quando você adquiriu o bem, foi taxada quando você transmitiu o bem e é taxada permanentemente quando você administra isso. Então, se você não estimula a poupança, seja ela da maneira que for, ou através de ações, ou através de bens imobiliários, ou através de aplicação em renda pública, você vai, em papéis de renda pública, você fatalmente vai estimular que a poupança interna caia brutalmente ou que os mais espertos evadam esses recursos para outros países. O presidente da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo apresentou vários aspectos na fala dele relativos à reforma tributária, também à questão da reforma administrativa, que são aspectos abordados pelo governo federal neste mandato do presidente Jair Bolsonaro. A ideia seria o governo federal promover esse balanço fiscal, essa equidade fiscal e várias reformas que estão sendo implementadas no país. Agora, eu queria conversar um pouquinho com a professora da Fundação Getúlio Vargas, aqui de Brasília, e falar das novas etapas da reforma tributária que o governo federal pretende enviar ao Congresso Nacional, já que essa primeira etapa foi enviada em julho. Radassa, o governo pretende, por exemplo, em momentos subsequentes, enviar ao Congresso Nacional a proposta de taxação sobre transações eletrônicas. É um imposto que existe no âmbito dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Como é que você vê essa questão? Esse imposto sobre transações eletrônicas, ele é um imposto que realmente é viável no Brasil hoje? O imposto sobre transações eletrônicas, quando a gente coloca uma similaridade com a OCDE, não é isso que o governo federal está trazendo para o Brasil. porque essa forma de tributação que a OCDE tem pensado, alguns países têm caminhado para a implementação disso, tem relação com as gigantes da tecnologia, então é uma outra situação. O Brasil também precisa tributar e começar a compreender a tributação sobre o que a gente chama do ambiente tecnológico, do ambiente digital e como funciona o nosso mercado digital, que é uma base tributável muito ampla. E que, como eu falei no primeiro bloco, a gente tem uma mudança de comportamento social. E não necessariamente a lei, ela vem antes do comportamento, a lei vem depois. Então, primeiro muda-se a sociedade, muda-se o comportamento, e daí a lei vem para regulamentar isso. Então, o que acontece? O nosso sistema tributário, ele foi baseado no Código Tributário Nacional, que é de 1966. Então, ainda que a Constituição de 88 tenha alterado, há fundamentos que são do Código de 66, de uma situação, de um contexto de economia, que não tinha nada de digital. A gente mudou essa base, esse imposto sobre transações financeiras que o governo traz, é a tentativa de desonerar a folha de pagamento, e daí tem um outro contexto de diminuição de custo, e uma base tributável que é um pouco diferente do que a gente está ali na OCDE. Mas isso seria uma outra discussão, talvez mais longa, a gente pode falar sobre isso em um outro momento. Só de forma simples, não é igual, e sim, é possível que venha um imposto sobre transações financeiras, a gente está pensando, existem diversos especialistas pensando como isso seria, seria a volta da CPMF, porque é um tributo que ele é simples de ser arrecadado, verdade, mas ele não traz justiça fiscal. A gente tem a simplicidade para tratar a reforma tributária, e a gente tem a justiça fiscal. Muitas vezes a gente acha que vai vir juntinho, mas não vem. Quando a gente fala de simplificar a arrecadação, não necessariamente a gente tem a justiça fiscal, porque a CPMF, ou o Imposto sobre Transação Digital, o serviço do for, ele é um imposto que ele vai incidir, de alguma forma, cumulativamente, e ele não vai olhar a quantidade de, a sua capacidade contributiva. Então isso pode gerar uma desigualdade ou uma injustiça fiscal. Seja ele vir em forma de imposto ou em forma de contribuição, ele é um tributo que traz aí uma simplicidade de arrecadação, uma arrecadação muito fácil, muito tranquila de ser controlada pela administração, que não traz ônus de arrecadação, e que é fácil para o contribuinte também. Então não traz aquele ônus de obrigação acessória, que é um dos grandes entraves também na tributação do Brasil, que precisa ser resolvido e que tem um peso muito grande também sobre o setor de comércio e serviços. O Brasil, ele está caminhando numa profundidade necessária que nós ainda não temos. Nós ainda não somos maduros no diagnóstico de políticas públicas. Esse diagnóstico de políticas públicas, ele ainda está ineficiente do ponto de vista de verificar, eu implementei a política, quando que ela retornou para o país, e de ter uma transparência com relação a isso. Nós não vemos isso de forma clara. Então nós precisamos caminhar com relação a isso. As partes é o Estado e a sociedade. E a gente precisa compreender que o Estado, no sentido de governo, ele vai caminhar junto com o cidadão. Nós não somos separados. Não é o governo fazendo lá e eu simplesmente vou ter que pagar, não. Eu estou pactuando com isso. Na medida em que eu participo, em que eu sou empresária, em que eu sou microempreendedor, em que eu tenho um hotel, em que eu tenho uma fazenda e produzo leite e vendo esse leite, eu faço parte desse sistema e eu preciso conhecer, eu preciso colaborar para que essa repactuação, ela seja o mais justa possível. Consumo nos países em desenvolvimento, geralmente, a maior base tributável. E é sobre essa base que vai incidir a maior carga, provavelmente. A renda também é uma base tributável possível. E no Brasil, a tributação sobre a renda precisa ser repensada. A tributação sobre propriedade é uma base tributável que é menor, mas ainda assim há espaço para melhorar a base tributável sobre a renda. Mas cada um desses aspectos são grandes, do tamanho do Brasil, da complexidade que é a nossa cultura. As nossas regionalidades, a questão dos nossos incentivos fiscais, que hoje operam para o desenvolvimento regional, ainda que de forma transversa, não vou usar outro termo, mas assim, é preciso discutir isso. Não adianta eu pensar só no imposto sobre bens e serviços, não compreender a regionalidade do país, as complexidades que a gente tem de ponta a ponta. O Brasil não é só região centro-oeste, região sudeste, o Brasil também é região norte, região sul. Então a gente tem diversas complexidades regionais e intra-regionais que o doutor José Roberto Tados provavelmente lida com isso o tempo inteiro, falando das diversas condições de cada grupo, cada setor, e mesmo dentro de um mesmo núcleo, que é o setor de comércio e serviços, ainda assim há muitas diferenças para cada região. Então a reforma tributária, ela precisa ser pensada em termos de política tributária nacional e permanente. Há que se ter um acompanhamento permanente. Não é possível a gente fazer uma reforma tributária e não pensarmos mais nisso. Porque a sociedade vai mudando, a nossa forma de tributar vai mudando, a nossa necessidade de agravação vai mudando, a nossa forma de fazer políticas públicas vai mudando. É uma discussão complexa, é uma discussão que envolve diferentes aspectos. Bom, como a gente pode perceber, a nossa ideia aqui no programa Brasil em Pauta Especial Reforma Tributária é trazer diferentes visões sobre essa questão que envolve toda a sociedade brasileira, os diferentes segmentos. E é esse o nosso objetivo e a nossa meta no decorrer dessas semanas com esse Brasil em Pauta Especial Reforma Tributária. E para saber mais sobre o nosso programa, ou se você quiser rever essa ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil e você é sempre o nosso convidado. Muito obrigado pela audiência e você pode assistir este e outros programas no decorrer desse semestre aqui na TV Brasil. Eu gostaria também de agradecer os nossos entrevistados que participaram desse programa, o senhor José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Muito obrigado pela presença, presidente. Obrigado, eu fiquei muito honrado com o seu convite e adorei trocar ideias com você e com a professora Rabassa. Muito prazer em conhecê-la, professora. Prazer, é todo meu. Obrigado. E eu também agradeço a você, Radassa, pela participação. Radassa Santana, professora da escola da Fundação Getúlio Vargas, aqui em Brasília, escola de políticas públicas e governo. Muito obrigado pela participação, Radassa. Eu que agradeço. A gente está aqui com a intenção de realmente contribuir para a mudança e para uma mudança que seja efetiva e que seja boa para toda a sociedade e para colaborar. Fico muito feliz com a instituição, muito honrada de poder estar dividindo esse espaço com o doutor José Roberto Tadros e com você, Paulo. Então, muito obrigada pelo convite. Agradeço também a nossa audiência. Muito obrigado. Então é isso, gente. A gente continua aqui na TV Brasil e se encontra durante esse semestre no Brasil em Pauta Especial Reforma Tributária. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho